Olá minha gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso quadro Pílulas Processuais, aqui na nossa oficina tributária pra vocês que são assinantes, são oficineiros e estão comigo aqui estudando, curtindo, desfrutando desse conteúdo seleto, exclusivamente gravado pra vocês e semanalmente, sempre conteúdo novo aqui no canal eu tenho certeza que vocês estão gostando muito e se desenvolvendo e essas pílulas processuais, eu não tenho dúvida, ajudam demais a memorizar aspectos decisivos que contribuem pra aprovação na segunda fase de direito tributário Bem pessoal, eu quero falar um pouquinho com vocês agora sobre endereçamento das petições recursais de apelação agravo de instrumento e recurso ordinário constitucional Tudo bem? Como é que a gente faz o endereçamento? Bom, vamos começar do início vamos começar analisando o agravo de instrumento interposto em face de uma decisão interlocutória de um juiz o agravo de instrumento, recurso adequado pra impugnar interlocutórias previstas lá no 1015 do CPC deve ser endereçado ao tribunal diretamente ao tribunal em regra, tribunal da segunda instância excepcionalmente em um único caso vou destacar qual é, para o STJ em um único, raro caso como regra, quando a gente redige o agravo de instrumento a gente endereça esse agravo a gente protocola esse agravo no tribunal de segunda instância ao qual esse juiz imediatamente se vincula se é um juiz da justiça estadual numa vara de fazenda pública, por exemplo numa vara cível, numa vara única lá de uma comarca de vara única eu vou endereçar o meu agravo de instrumento para o tribunal de justiça desse estado no qual o juiz está atuando então se eu vou interpor um agravo de instrumento em face de uma decisão interlocutória de um juiz numa determinada vara de fazenda pública numa comarca de certo município aqui do estado do Rio de Janeiro o meu agravo será endereçado ao tribunal de justiça do estado do Rio de Janeiro mas se for na justiça federal interporei o agravo de instrumento em face de uma decisão interlocutória de um juiz federal numa vara federal aqui na subseção judiciária do município de Niterói dentro da seção judiciária do estado do Rio de Janeiro para que eu endereçarei o meu agravo de instrumento? para o tribunal federal que faz parte dessa região na qual está o estado do Rio de Janeiro no caso o tribunal regional federal da segunda região o Rio de Janeiro está na segunda região então eu vou endereçar o meu agravo de instrumento em face dessa decisão interlocutória desse juiz federal que atua na vara federal em uma das subseções judiciárias aqui dentro do estado do Rio de Janeiro para o tribunal regional federal da segunda região se fosse um juiz federal lá na Bahia na vara federal lá na seção judiciária da Bahia na capital na sede da seção judiciária numa vara federal lá em Salvador eu vou endereçar o meu agravo de instrumento para o TRF da primeira região porque a Bahia a seção judiciária federal da Bahia integra a primeira região federal do Brasil então o agravo de instrumento como regra ele vai ser endereçado você vai elaborar sua petição inicial e fazer o endereçamento dirigindo a petição diretamente para o tribunal você não dirige para o juiz você não protocola o agravo no juízo da primeira instância você não faz o endereçamento da petição de agravo para o juiz você vai endereçar a sua petição de agravo diretamente para o tribunal ao qual esse juiz se vincula o juiz da justiça estadual agrava o instrumento para o tribunal de justiça do respectivo estado endereçamento para TRF daquela região quando o agravo de instrumento é face de interlocutória de um juiz federal tudo bem? agora tem um caso excepcional que o agravo de instrumento será dirigido para o STJ é o único caso previsto lá no artigo 1027 do CPC inciso 2, alínea B e parágrafo 1º 1027, inciso 2, alínea B e parágrafo 1º do CPC tem que ficar atento com isso está dentro dos artigos que cuidam do ROC e tem uma regra para agravo de instrumento que está dentro dos artigos que cuidam do recurso ordinário constitucional no CPC agravo de instrumento no CPC vai do 1015 ao 1020 o ROC está no 1027 e 1028 e essa regrinha de agravo de instrumento não está do 1015 ao 1020 você não encontra lá você encontra no 1027 artigo que disciplina o recurso ordinário constitucional e ali dentro aparece essa regra especial que eu vou aqui te colocar do cabimento do agravo de instrumento para o STJ é quando esse agravo de instrumento em face de uma decisão interlocutória proferida num processo em que as partes que estão litigando são de um lado um município brasileiro ou uma pessoa domiciliada ou residente do Brasil litigando com alguém que está do outro lado que é um estado estrangeiro ou um organismo internacional então o estado estrangeiro ou um organismo internacional brigando litigando contra o município brasileiro ou contra uma pessoa qualquer domiciliada ou residente do Brasil esses processos são de competência originária de juiz federal na forma do artigo 109 inciso 2 da constituição 109 inciso 2 da constituição esses conflitos internacionais entre essas partes tramitam originariamente no juízo da primeira instância da justiça federal perante juiz federal quando o juiz federal profere uma decisão interlocutória aqui dessa decisão interlocutória se ela estiver no rol das interlocutórias do 1015 que são as interlocutórias agraváveis cabe agravo instrumento esse agravo instrumento não é para o TRF ao qual esse juiz federal se vincula é para o STJ então se o município de Niterói ajuizou uma ação contra o governo da China contra a China o estado estrangeiro da China e ajuizou essa ação aqui numa vara federal em Niterói se o juiz federal competente julgando esse conflito internacional entre a China e o município de Niterói profere uma decisão interlocutória e o município de Niterói através da sua procuradoria ou a China através do seu advogado brasileiro quiser fazer o agravo instrumento para impugnar essa interlocutória desse juiz federal aqui em Niterói esse agravo instrumento não é para o TRF da segunda região onde pega o Rio de Janeiro o estado do Rio de Janeiro é para o STJ então pela regrinha do 1027 inciso 2 alínea B e parágrafo 1º esse agravo instrumento sobe diretamente para o STJ e é o único caso de endereçamento para lá tudo bem? então lembre quando na prova você estiver fazendo um agravo instrumento peça que já caiu várias uma das peças mais cobradas na história da segunda fase tributária do exame de ordem quando você estiver fazendo um agravo instrumento em face de uma interlocutória de um juiz em regra você faz para o tribunal de segunda instância você não dirige para o juiz não vai fazer o excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito doutor, juiz federal porque o agravo não vai para o juiz o agravo vai direto para o tribunal tudo bem? ou para o TJ ou para o TRF excepcionalmente para o STJ no próximo vídeo eu vou falar com vocês sobre as regrinhas de endereçamento da apelação e do recurso ordinário condicional então não perde o próximo vídeo a próxima pílula processual em que a gente vai seguir com essa pauta cuidando de regrinhas de endereçamento das petições de acusagem beleza? espero que vocês tenham entendido como é que se faz o endereçamento do agravo instrumento para quem se dirige qual é o órgão competente para recebê-lo e recebendo-o admitindo-o da seguimento ao feito ou é para o Tribunal de Justiça Estadual ou é para o Tribunal Regional Federal ou é excepcionalmente no caso narrado do conflito internacional apontado para o STJ beleza? até as próximas e eu aguardo vocês para falar de endereçamento de apelação e rock na nossa próxima pílula processual e aí